Tem cu, tem bucê, pode vir até de muleta Eta, eta, olha o tamanho da rabeta Eta, eta, olha o tamanho da rabeta Eta, eta, olha o tamanho da rabeta Eta, eta, olha o tamanho da boceta Eta, eta Mas se for banguela, pode vir melhor ainda Desliza a boquinha, boquinha lisa Desliza, desliza a boquinha Aí mano MC lá novamente Tem cu, tem bucê, pode vir até de muleta Tem cu, tem bucê, pode vir até de muleta Eta, eta, olha o tamanho da rabeta 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 Eta, eta Mas se for banguela, pode vir melhor ainda Desliza a boquinha, boquinha lisa Desliza, desliza a boquinha MC lá novamente Mas se for banguela pode vir melhor ainda Desliza a boquinha, boquinha lisa Desliza, desliza a boquinha Aí mano